Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família K, estamos aqui com Fall Guys Junto com dois convidados mais que especiais nesse vídeo Eu tenho ele aqui que vocês já conhecem, Abumana Ô família, fala tu E eu tenho um que vocês também já conhecem dos vídeos de GTA RP, o Jim Salve rapaziada Ele é todo salve rapaziada Ele é brabo mano E galera, é assim, eu vou falar, é a segunda partida que eu estou jogando de Fall Guys, família Então o Jim vai ensinar a nós né Agão É, dá um desconto galera, dá um desconto O que não sabe jogar, vai ensinar Não, você é um dos melhores jogadores de Fall Guys que eu já vi Jim Aham Tá certo? Então galera, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa aquele gostei pra apoiar se vocês querem mais Fall Guys aqui no canal E o dezenove aí Então tá pronto É eu? É você não Ah, então vamos embora então Então só vamos Olha lá, caindo do céu, coca de pomba Que é muito, é bastante Só vamos papai Vai, aqui ó Só no sapatinho eu estou Só no sapatinho Vai papai Só no sapatinho Ah não mano, não Não, não Ah velho Tô ficando Pula no coto ou qualquer coisa Ah não Ah, me derrubaram Me deixa em paz Me deixa em paz Cara, eu tô em último Ah não Ah não velho Mano, 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 mano Ah, bati Eita, caí Opa, pulei Eita, eu caí Não, eu caí Classifiquei Não, eu caí, velho Ah não, mano, eu não vou conseguir ser classificado, galera Aquele abraço Não, não, mano Eu tava na linha, mano Vocês perderam? Com certeza Perderam, mano Vocês também? Não, não, eu passei Eu perdi, mano Então vamos acompanhar a trajetória do Jin 25,4, hein É o 20,54 Vamos lá O melhor jogador de Fall Guys que vocês já viram nesse universo Ah, eu tô vendo É meme É meme É meme, não Ele ganhou tanto que ele ganhou Né, mano? E a gente perdeu, né, cara Pega, pega em equipe Eita, nozinho Vamos lá, Jin Ah, esse aqui é pra pegar os rabinhos Tem que roubar um rabinho do outro Ah, tem que pegar o... Tem que roubar o rabo da equipe inimiga A equipe que tiver com mais rabo ganha Trolou Cadê o... Eu tô com o rabo aqui, ó É o 20... 5,4 Aqui, aqui Esse é o Jin, galera Tô vendo Nossa, tomou o martelão Ai Tomou o martelão na face Martela Ai, tomou outra martelada Pegou, pegou Jin Ai Cuida do seu traseiro como se não houvesse a terra, meu irmão É, mano Ai, meu Deus É precioso É precioso, Jin Cuida dele Cuida dele, poisson Ih, boidão, boidão, boiabo Ai Ai, vai tomar o martelão Ai, papai Galera, presta atenção O Jin nunca cuidou da bombona dele como ele tá cuidando agora Tem que cuidar da rabiola Ai, meu Deus Tem que cuidar da rabiola Nossa, ainda tem um minuto Azedou Ah, um minuto dá tempo Azedou nada, Jin Azedou nada Cuida aí, cuida aí O cara aí O cara quer, o cara quer, mano O cara quer o meu rabo, velho Sai daqui Pegou Pegou o rabo Pegou, Jin Morro Pegou o que? Pega dele, Jin Aí Perrou O Jin perdeu seu popô Ih, a sua equipe é verde? É a que menos tem, mano É a que menos tem rabiola Nossa Nossa, Jin Isso é muito ruim de mira, velho Sou muito ruim de pegar traseiro, hein Meu Deus Não creio Mira nos amarelos Cadê, velho? O time do Jin tá 5 agora, mano Nossa, tô ficando tonto Ô, você não pegou 1, hein, cara Pega aí Peguei Roubei o rabo aqui Aí tem 5 segundos Raparam meu rabo, ó, velho Pegou de novo Peguei de novo Peguei de novo Ai, tem 5 segundos Meu Deus Eu não posso perder Ai, não, não Ah, mano Mano, ele perdeu No último O brioco dele Fez 2 segundos Não creio, mano Mas foi desclassificado? Com certeza Foi classificado Foi classificado Classificou? Sim Mano, eu quero muito ver a Thumbnail que eu vou fazer nisso É, mano Que que é isso aqui? Eu nunca vi isso aqui, não Jin, pelo jeito é só escorregar a bumbuna e vai, mano Ó, a gravidade Vai sem medo Tem logo o Miley Cyrus ali Que bom Nossa senhora, olha isso É pra subir, mano Nossa, é verdade Nossa, olha isso Parece a Praça da Sé, mano Vocês viram que teve uns caras que cortaram ali o caminho, né? Sim Ai, meu Deus Ô, Zé, o metrô de São Paulo é desse jeito Ó, é sério É na Sé isso aí, hein, mano Ó O metrô de São Paulo, né? É o metrô de São Paulo desse jeito, Jin Quando você vir pra cá, se vir, você vai conhecer Ó o Jin, que espertão Já cortei o caminho, mano Mas não deu muito certo, não, o caminho dele Como é que eu faço pra... Ai, meu Deus Nossa Caiu Caramba Não dá pra ir por aí, não, tá, amigo? Meu pai, véi Tentei cortar o caminho aqui azedou Você é o último agora Azedou o pé do frango Corre, corre Vai, vai, vai Pula, 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 pula Ih, vai ser jogado Ó, olha que bug é esse, mano Ixi Ai Foi eliminado Eliminado Vai, próxima partida Mano, vou tentar não ser eliminado, mano Vou tentar Na primeira, né, Vorgão Tentar ganhar umas três aí, né, cara? É porque a gente tenta, né? Gangorra Nossa, mano Já dá pra ver que o negócio é bom Nossa, isso aqui é muito chato, velho Eu nunca passei nem na primeira gangorra Eu não tô nem zoando Tem que ser... Nossa, falar em equilibrar não é comigo, não Não, mano Eu nunca passei nem na primeira, pô Vamos ver como é que é isso, vamos ver Uh, ah, entendi, entendi, entendi Não, só se eu quero pro outro lado, galera Não, mano Não, 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 não A galera não sabe o que é gangorra, mano A galera não sabe o que é gangorra, velho Ah, eu não vou pular nesse aí, não Agora vai, agora vai Ah, velho Ó, ó, o pocão, ó, o pocão, ó, o pocão Ó, o pocão, ó, o pocão Pra cá, 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 pra cá Meu Deus, passei a primeira vez, passei na gangorra Nossa, 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 nossa Rafa Moreira, mano Ai, ai Caramba, velho Os caras aqui não sabem, mano Os caras não sabem o que fazer com a gangorra Os caras sabem brincar de gangorra não, teve infância não Né, velho, olha isso Nossa, mano Bora, boi, brabo do norte Mano, os caras ficam na minha frente Não, pois não, eu caí Pois não Ai, meu Deus Faz o piso pro outro lado, rapaziada Aqui Opa, opa, opa Mano, já teve três pessoas que passaram Pois é, mano, e como isso? Os caras são Aí, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, eu tô no meio, tô no meio, tô no meio Já teve cinco, velho Meu Deus, agora que eu tô no meio, velho Meu pai amado Ai, tranqueira Libera essa gangorra pra nós, aí Boa, boa, boa O pocão tá indo O pocão tá aqui, ó Meu Deus Vai, pocão Aqui Opa, opa, opa Ah, caí, velho Opa, opa, opa Caramba, velho Eu não sei se eu tô no meio, mano Eu não sei de que eu tô, não Peraí, equilibrando Equilibrante Equilibrante Libera pra nós a gangorra Caramba Ai, não, eu caí, mano Que cara Ai, eu caí Mano, é difícil demais, mano Pô, acho que eu não nasci pra jogar isso, não Pô, esse jogo é troll, né, mano Esse jogo é aquele lado dos troll, cara Precisa ser muito troll pra ganhar esse jogo, mano Pô, agora que eu vim pra cá Ah, o cara me derrubou, velho Imundícia, velho Não, 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 não Imundícia me derrubou, velho Imundícia Caramba, velho Vou chegar, Boi Brabo, tudo Ó, tô chegando Ó, cheguei Tô chegando, Boi Brabo Vou me classificar Ai, meu pai Não, o cara me derrubou Me solta Mano O cara tinha Pocão, qual que é o seu número? Mano, classifiquei Eu tô vendo o Jin aqui, ó 20 e 54, né Nossa, mano, que agonia, mano Classificou, Jin? Nossa, o Jin tá longe ainda, hein Mas, Jin, tem mais 6 lagos, Jin Ih, Jin, tem mais uma Ai, meu Deus Falando, eu tô muito ruim, velho Ó, eu sou 6661 6661, eu sou 1999 Cadê o Pocão? Não tô vendo Tô classificado Tô quase debaixo do cachorro quente Ah, tô vendo 6661, tô vendo Mano, só vem, mas Respeita o copo, papai E aí, não vai escolher a tela, não? Que que é isso, mano? Futebol? Meu Deus, velho Isso aí, tu tem que fazer gol E não tem que tomar o gol É duas bolas Eu acho que é isso Não, tá ali, tem um monte, ó É vôlei Deixa eu ver Ah, não, esse aqui é outro Que que é isso? Ah, tem que acumular A gente tem que pegar as bolas E manter pro nosso lado Meu Deus Beleza, papai Beleza Entendeu, Pocão? Eu tô no time rosa Eu tô no vermelho Ih, Pocão Vamos lá, vamos lá Corre, corre, papai Vai, papai, vai, papai Vou pegar essa bola amarela aqui, mano Não, não, papai Eu tenho que deixar mais bola Na minha área, né? É, tem que acumular as bolas Tem que acumular as bolas Mano, que difícil, velho Isso, isso, isso Não, não, não Para Isso, cuida, cuida, cuida Nice, nice, nice Nice Toma Mano, que agonia, velho Mano, o vermelho tá com muita bola, velho Vamos ganhar, cara Não canta a vitória antes do tempo, não Quem tá no vermelho sou eu, né, mano Eu sou bom aqui no que faço, cara Ó, tá tudo aqui, mano Tá acompanhando aí, Diogo? Eu sou nem Spock, papai Que, ó, eu jogo no... Tatuá, peça germã Pocão, você tá igual, você é amarelo? Eu sou vermelho Como, você é vermelho? Eu sou vermelho também Eu também, ué Ué É, tem mais de um ali A gente somos um time, pô, tá ligado? Tipo, a gente sempre vai ficar no mesmo time Ah Entendeu? Não, Pocão, é o amarelo aqui, Pocão O amarelo tá pegando tudo nosso Acumula três bolinhas que é a vitória A gente tá ganhando, a gente tá ganhando Oito Sete Vamos ganhar, Pocão Ó, consegui uma bolinha Consegui Consegui a bolinha, Pocão Não, não, não Prorrogação, prorrogação Prorrogação, ficou tudo empate Mano, mano O amarelo tá ganhando Pocão, peguei a bolinha aqui do amarelo Só não deixa tirado, não Vai, Pocão, vai, Pocão É, classificamos Ganharam Boa Não, classificado, classificado Meu Deus, mano Tá maneirinho Papai, que agonia Toma, um chute, ó Toma Só os caras, mano, caindo, hein Ah, papai Cê tá doido, boizão Pega, pega Ah, é da rabiola Sim É no shift, se eu não me engano, que pega Nem lembro mais É shift, é shift Mano, que botão estranho pra pegar Ai, vai ter que pegar a bumbuna dos outros? É Se tu não tiver já com o bumbum, deixa eu ver se tu tá com o bumbum Tô não Tu tá, tá com o bumbum Tô? Tá, pô, com o bumbum aí, ó, moreno É só você não perder o seu, pra não ter que pegar o dos outros Ai, já perdi o bumbum, perdi não Não perdeu não Nossa, você levou uma... O bumbum é meu, sai fora Pô, mas eu não sei se eu tô não, o meu... Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Qual é o teu? Qual é o teu? Um nove, 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 nove Tu tá com o bumbum também Sai fora, rapaziada Tô cuidando do meu bumbum, sai fora, pois não Ai, meu Deus, eu não sei o que não tem, mano Papai Aqui, ó, tô com o bumbum Ah, eu sei que os cara quer, eu sei que os cara quer Ai, ai, papai, travei, travei Travei Opa, corre pro movimento Eita, fugiu aqui, ó Corre, pô 50 segundos, tem que cuidar do popô, 50 segundos, papai Mano, é muito tempo pra cuidar do miolo É muito tempo Olha o morenão aí, tudo atrás do teu bloco aí Sai fora, não quer não Eu tô rodando aqui embaixo, mano, eu tô rodando aqui embaixo Olha o outro ali, uma estratégia de tá, mano Não, que sai Eita, não sei pra onde eu vou, tem muita gente aqui Ô, eu tô aqui embaixo, mano, eu tô embaixo, eu tô embaixo Vocês tão ganhando? Eu tô, eu tô Não, é porque aparece a equipe de vocês que ganha e perde, tá ligado Ai, 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 eu não sei Ali em cima aparece, ó, o quanto que vocês têm de rabo Ah, não, eu acho que aqui é cada um por si, não é? 3, 2, 1 Ele foi eliminado Ele foi eliminado Ô, Jim, você falou que eu já tinha rabo esse aqui O que eu tinha não era rabo, não Era sim, pô, é porque a tua equipe deve ter perdido Eu fui eliminado, rapaziada Ah, não, você não tinha rabo, não, é skin Ah, meu Deus, ele deu pra mim Ah, também Galera, eu vou fazer o seguinte Alguém se classificou? Não Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês querem mais Fall Guys, deixa aquele gostei Não se esqueça de acompanhar o Jim É fb.gg Jim Al Capone Jim Al Capone E se inscreve lá Iago Mana Esse daí que tá aparecendo na tela Vai aparecer a página do Jim Vai aparecer o canal do Iago Se inscreve lá Tamo junto É nóis Tchau Tchau